Olá, gente linda da internet! O vídeo de hoje tá imperdível, porque eu vou mostrar pra vocês detalhes dessa mini BB Reborn de silicone sólido que tá disponível lá no meu site de BB Reborn é Pronta Entrega. Se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas, eu sou a Simone Fortuna, faço BB Reborn, é o Bonecas Quase Reais já há 16 anos e tem o maior site de BB Reborn é Pronta Entrega no Brasil, que é o www.simoniofortuna.com.br barra Pronta Entrega. Se por um acaso você se apaixonar muito por essa bebezinha de silicone sólido, na semana que vem eu vou ter mais uma bebezinha dessa daqui é Pronta Entrega, mas ela vai ter olhos abertos, acho que vocês vão gostar muito. Hoje eu vou mostrar detalhes pra vocês dessa coisinha que já foi escolhida lá no site, ela tava disponível pra entrega imediata e eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, porque ela é muito linda, ela é muito maravilhosa. Gente, olha isso, eu tô tão encantada. Olha isso, olha esses detalhes. Olha como ela é molinha. Ah, gente, não tem condição. Vocês gostam de bebezinho Reborn inteiro de silicone sólido? Se você gosta, eu gostaria muito de saber sua opinião. Deixa seu like no vídeo e comenta aqui embaixo pra mim. Simone, eu adoro bebe de silicone sólido. Ou não, Simone, eu prefiro bebe Reborn normal, de vinil, que é diferente. Eu gosto de bebe Reborn grandão. Coloca tudo aqui nos comentários pra mim, que eu vou responder todo mundo e vou curtir todos os comentários. Eu amo interagir com vocês. Agora, gente, deixa eu mostrar os detalhes dessa coisa linda. Olha isso, gente. Olha o cabelinho, implantado fio a fio com mohair. Olha só, a boquinha dela abre, ó. Olha isso, eu vou mostrar tudo que vai com ela também, porque ela tem enxovalzinho, como todos os bebês do meu site, tá? Pra quem não sabe, eu tenho o site de bebe Reborn e a pronta entrega. Tenho mais de 60 bebês disponíveis pra entrega imediata, com frete grátis, e você pode parcelar em até 6 vezes sem juros. O site é o www.simonefortuna.com.br barra pronta entrega. Ó, olha isso, gente. Ela é toda molinha. Olha isso, ó. Olha a cabecinha. Olha isso, gente. Olha que coisa mais linda. Ele é bem sensível. Então, é claro, não pode ficar fazendo nela com força, nem puxar, porque o silicone é sensível. Ela é uma bebezinha sensível. Mas ela é toda molinha. Olha isso, gente, que delícia. Eu sei que vocês estão super curiosos pra saber se ela pode tomar banho. E a resposta é sim! Ela pode tomar banho. Pode ser molhada. Porque ela é inteira de silicone sólido. A barriguinha dela é de silicone. Toda ela é de silicone. Ela é anatomicamente correta. Gente, eu tô muito aguentada. Agora eu vou mostrar pra vocês todos os itens do enxoval dessa princesa aqui. Tudo que a mamãe vai levar pra casa. Ai, gente, olha esse tiquinho, gente. Olha isso, gente. Olha isso. Olha isso. Olha a perninha. Olha, dá pra você pôr do jeito que você quiser. Olha isso aqui, gente. Olha o tamanho desse pé. Olha que condição, gente. É muito linda, mamãezinha. Vou mostrar pra vocês tudo que vai no enxovalzinho dela. Ela vai pra casa enrolada nessa mantinha aqui. Esse travesseirinho aqui vai pra casa com ela também. Fica tipo uma almofadinha assim, né? Um estilo... Como se fosse uma almofadinha de amamentação. Também leva uma mini pelúcia, que é o ursinho dela. Aqui nós temos condicionadorzinho pra passar no cabelinho dela. E a mini escovinha, que é uma escovinha de dente tamanho mini, pra poder pentear o cabelinho dela, que é um morrer. Então, tem que estar sempre hidratadinho. Aqui vai a chupetinha dela. É um elefantinho. Ela abre a boquinha, ó. Dá pra colocar. Quem que aguenta? E aí a chupetinha vai nesse recipiente aqui. Também leva uma roupinha extra, que é um vestidinho. E vai com essa roupinha aqui, que é um borezinho de crochê. De tricô. Mini fraldinhas descartáveis. Mamadeirinha. A mamadeirinha dela não é de leite falso. Ela só é uma mini mamadeirinha mesmo, tá? E aí, como ela abre a boquinha, a mamadeirinha encaixa. Ela também leva, gente... Eu estou passada. Olha o tamanho disso aqui, gente. Ela leva... Mini faixinhas de cabelo. Além dessa que ela tá usando, ela leva mais duas. E também leva documentação. A documentação dela inclui o guia de cuidados. E aqui atrás, informações do bebê e teste do pezinho. Tudo isso vai super perfumado dentro de uma caixa maravilhosa. Vou tentar mostrar a caixa pra vocês. A caixinha tá... A caixinha tá aqui no canto, ó. E embaixo da caixa, ó, tem mais uma mantinha. Tão vendo? Aí eu vou colocar o papel de seda com estampa de páscoa. Olha que coisa mais linda. E aí eu vou organizar tudo aqui na caixinha dela. Com todos esses itens. Vou mostrar pra vocês como vai ficar. Agora, essa princesa precisa seguir viagem pra casa da mamãe. Então, eu ainda vou embrulhar essa caixa. Deixar ela bem linda. E vou seguir com a entrega. Gostaria que vocês colocassem aí nos comentários. O que vocês acharam desse envio? Vocês gostariam de receber um bebezinho reborn assim? Se você gostaria, entra lá no www.simonefortuna.com.br barra pronta entrega. Eu tenho mais de 60 bebês reborn disponíveis pra entrega imediata. Todos eles podem ser parcelados em até 6 vezes sem juros. E vão pra casa com enxoval maravilhoso. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, comentem aqui embaixo pra mim. E não esquece de deixar seu like. Um beijo, fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau.